A onça-pintada é o maior felino das Américas e o único representante do gênero Pantera no continente. É encontrada em quase todos os biomas brasileiros, exceto nos Pampas. A onça-pintada ocupa 89% da extensão da Amazônia, mas apesar dessa ampla distribuição, a população da espécie é de menos de 10 mil indivíduos. Sua pelagem varia do amarelo ao marrom, com manchas pretas em forma de rosetas de tamanhos variados. Essas manchas são características que dão aos animais um nome comum e servem como marcadores para distinguir os indivíduos, porque são únicos dentro de cada um. Costuma ser considerado o terceiro maior felino do mundo, pois pode pesar mais de 100 quilos e chegar a medir 2,75 metros em alguns casos. A onça costuma ser uma espécie noturna e solitária. Além disso, encontra-se no topo da cadeia alimentar, podendo-se alimentar de qualquer animal que seja capaz de capturar. O tatu é um animal fascinante. Eles cavam para se esconder de predadores. Mas quando não é possível, eles usam seus cascos para se protegerem de predadores, assim como fazem os jabutis. Mas a onça sabe dessa estratégia e procura chegar primeiro, como nessa cena, onde essa onça conseguiu capturar esse tatu na toca. Se livrar da mordida mais potente entre os felinos é uma tarefa impossível para um tatu. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.